Boa tarde, gente. Eu vou trazer agora pra vocês uma receita feminina, né? Falar sobre algo que as mulheres têm vergonha de falar, mas é necessário a gente falar sobre isso e como o canal é de tudo um pouco, eu vou falar de tudo um pouco mesmo. Então, hoje eu vou ensinar a vocês um banho de assento ou colocar na ducha. Tem gente que coloca na ducha e eu não gosto, mas eu tô com a ducha aqui pra mostrar pra vocês. Fazer uma mistura com vinagre, bicarbonato de sódio e sal, pra poder tirar o mau cheiro das partes íntimas. Também ajuda a não ter muita infecção urinária, porque quando você bota o vinagre, você tá higienizando e geralmente a infecção urinária vem através de uma bactéria, né? Ou então da forma que a gente se limpa, a mulher sabe muito bem disso, né? Candidíase, eu que sou diabética, tenho experiência, por isso que eu vou passar pra vocês, porque eu fazia com a ducha, mas agora eu me lavo naturalmente, entendeu? Eu só não tô usando muito agora, porque já tô com a idade avançada, então vem a fase do ressecamento, então não pode ficar usando muito ducha, essas coisas todas. Mas lavar, pode lavar, não tem ducha, pega uma vasilha limpa, né? Bota um litro de água, tá? Água filtrada, coloca meia colher de sopa de sal, também se coloca meia colher de sopa de bicarbonato de sódio e meia colher, ou melhor, uma colher de vinagre de álcool. Vai fazer essa mistura e vai lavar as partes íntimas, tá gente? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, isso não vai fazer assim, vai sair um mau cheiro, é um conjunto de tudo. A mulher tem que ser higiênica pra si mesma, não pro marido só, entendeu? Então é necessário que você faça uma depilação, passe um hidratante e fique cuidando dessa parte. Isso é apenas uma etapa. Eu vou ensinar com outras folhas, né? Que minha avó ensinava, da antiga, mas essa parte, como o próprio nome tá dizendo, parte íntima, a gente tem que cuidar. E não tem que ter esse negócio de tabu, de vergonha, de falar, ai, não quero falar na minha parte íntima. Tem que ter higiene, gente. Não tem como, não tem como. Eu mesmo não suporto ficar com nenhum tipo de cheiro. Graças a Deus, nessa parte aí, tô bem resolvida. Então eu vou passar pra vocês, tá? Aqui agora e espero que dê tudo certo. Então, gente, como eu falei pra vocês, ó. Um litro de água, tá? Filtrada. Minha colher acabou fazendo bagunça. Coloque meia colher de sopa de sal, porque o sal também é cicatrizante. Meia colher de bicarbonato de sódio. E aqui, uma colher de vinagre de álcool, tá, gente? Viu como ferveu? Você vai dissolver, deixar dissolver tudo isso aqui. Não precisa aquecer, tá? Isso você pode fazer todos os dias, se você quiser. Ó, André, eu não tenho a ducha que você tem aí. Como eu disse, eu não aconselho, eu não gosto muito da ducha, não. Eu tenho ela porque faz parte da higiene feminina, às vezes... Ai, minha colher tá bagunçada. E faz parte. Então, o que que acontece? Você pode, você coloca numa vasilha, pode sentar no seu vaso sanitário, jogar e fazer na higiene. Você primeiro lava um sabonete íntimo, ou se não tiver sabonete íntimo, você lava muito bem, tá? Procura sempre andar depilada, essa parte sempre não, né? Nós devemos deixar crescer um pouquinho só porque protege, né? Nós sabemos que também protege a gente. Mas aí, o que que tem que fazer? Lavar, lavar uma vez ou outra de 15, 15 dias, dar uma depilada, tá? E até mesmo nessa região, a gente pode passar hidratante. A minha doutora mandou passar Bepantol. Nessa parte. Pra poder não ter nenhum tipo de mau cheiro, de nada, né? Eu sou diabética, então o diabético tem tendência a essas coisas. Então, com essa mistura aqui, você pode prevenir candidíase, herpes, a coceira que dá e a infecção urinária. Eu posso falar pra vocês, gente, porque eu tive câncer, tá? Eu tinha... Fiquei com infecção urinária de 2013 até o ano passado. E eu não sabia o porquê. Porque eu estava com câncer. Eu estava com uma massa pélvica em cima da bexiga. E Jesus me curou, graças a Deus. E eu não sabia. Era infecção urinária todo mês, todo mês, todo mês. Tudo que eu tomava e fazia, não dava jeito. Então, por isso que agora eu estou com uma certa experiência, né? Dessas coisas. Estou curada hoje, graças a Deus. Não tenho nada. Mas infecção urinária é perigoso. Mata, tá? E o mau cheiro não é bom pra relação sexual. Porque a gente tem que estar agradando o parceiro, né? Então, tá aqui a dica, tá? Eu fiz essa mistura aqui rapidinho. Eu não vou usar, né? Eu só fiz só pra vocês verem. Porque eu já tenho o meu preparado já. Já tá preparado já. E essa aqui é a ducha que eu falei pra vocês. A ducha ginecológica, tá, gente? Aqui, ó. A gente compra da farmácia. Se você preferir, você pode botar a ducha. Aí você vai colocá-la na parte interna, tá? Tem que saber que você vai botar na parte interna. Porque aí vai trabalhar com a candidíase, né? Que é aquela massa branca. Vai trabalhar com essa parte. Aí você vai injetar lá dentro e vai sair. Você pode fazer todos os dias. Mas eu aconselho somente três vezes na semana. Agora, se você é ativa sexualmente. Porque eu sou divorciada. Então, eu não sou ativa sexualmente. Então, aí você faz constantemente. Toda semana você esteja fazendo essa higiene. Essa é a primeira dica de higiene vaginal, tá, gente? Precisa ter. Precisa ter. Mulher precisa ter, sim. O negócio é fedido mesmo. Não é cheiroso, não. Então, se não tiver cuidado, vai espantar o namorado, tá? Mas eu estou passando essa receita pra vocês. Primeiro, pra vocês não sofrerem. Porque candidíase, coça, incomoda, provoca mau cheiro. A herpes, piorou. A coceira, você se rasga toda. E infecção urinária, você sente dor e ainda corre o risco de morrer. Então, isso aqui é só uma prévia, tá? Isso aqui é só uma higiene pra você fazer. Que você pode fazer no dia a dia. Não vai te causar mal nenhum. Eu só não aconselho fazer com ducha ginecológica, colocando lá dentro. Se você preferir, você já tiver uma bacia grande, de couber lá dentro, você não for muito obesa, ou senta, lava, deixa uns 5 minutos, fica ali sentadinha, deixando fazer efeito, tá? Eu prefiro assim. Prefiro não usar ducha. Mas, quem quiser usar ducha por causa da candidíase, essa aqui é a ducha ginecológica, tá, gente? Então, eu tô gostando de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser a primeira de muitas que eu vou trazer, né? Porque o canal é de tudo um pouco, então eu vou trazer pra vocês. E vocês vão me ver falando sobre isso, assim, tá? Que importante a higiene. E isso aqui, o homem também pode fazer, tá? Porque, vou te contar. Ah, tem homem que não faz a higiene legal não, meu filho. Então, isso aqui você pega rapidinho, lava, todo dia você coloca. E outra coisa, o homem também tem que se depilar, o homem também tem que se cuidar pra mulher, entendeu? Porque fica aquela, né? Então, se depila quando for namorar, dá uma passadinha aqui no picapornato, no vinagre de álcool, pra ficar higiênico, pra ficar uma coisa gostosa, gente. Já pensou fazer uma coisa com porcaria? Ô, meu Deus, uma coisa tão gostosa e fazer... Ah, não. Se tiver fedorento, acabou. Não tem nada. Então, gente, vamos começar a cuidar da perereca, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo bem grande. Deus abençoe vocês, tá? Eu quero falar de novo. Tem uma senhora que tem me ajudado. E eu mando mais um beijo pra ela. Eu sempre esqueço o nome dela. Tem a Patrícia também. Tem um outro... É um estrangeiro, gente. Eu não sei o nome dele, não. Mas eu tô mandando um beijo pra senhora, tá? A senhora é muito carinhosa comigo. Tá? Continue assim. A senhora me passa bons fluidos. Tá legal? Então, vamos ficar por aqui. Eu vou só me repetir, vou ser repetitiva. Um litro de água filtrada. Meia colher de sopa de sal. Meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Uma colher de sopa de vinagre. Fez a mistura. Pode até peneirar, porque, olha, o meu sal tava com algumas coisinhas aqui dentro, ó. Tá vendo? Peneira. Coloca numa outra bacia maior. Ou você coloca numa jarra. Se você quiser fazer só se lavar, você se lava. Ou se você quiser, a ducha tá aqui. Ou então você senta na bacia e deixa funcionar ali uns cinco minutinhos. Tá? Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.